Na verdade, Reinaldo, foi feita uma fala aqui na Câmara Municipal semana passada, quando nós reportamos sobre transporte alternativo do Crado, sobretudo Dom Quintino e Ponta da Serra. E nessa reunião foi feita uma tratativa e um acordo, aonde todos concordaram, e agora vamos esperar o cumprimento dessa tratativa, que foi feita durante a reunião. Estava lá a nossa amiga Eduardo Júnior, lá do Nemutran, também a nossa amiga Ramon, e foi lavrada uma ata, aonde ficaram acordados e todos concordaram para que ninguém saia prejudicado no tocante ao transporte público, sobretudo os motoristas da cooperativa de Dom Quintino e também de Ponta da Serra. E nós vamos aí continuar lutando, reivindicando, para que tanto os permissionários dessas cooperativas do município do Crado continuem trabalhando, garantindo o sustento da sua família com dignidade, sem ser prejudicado. E dessa forma, essa reunião foi muito boa. Parabenizar o presidente da associação, da cooperativa de Farias Brito, a todos que participaram, e dizer que é assim, no diálogo, que tudo dá certo para que a população fique contente, sobretudo Dom Quintino e Ponta da Serra.